Todos os dias estamos sujeitos a entrar em contato com vírus, bactérias, fungos e outros germes, além de diversas substâncias que podem ser nocivas ao nosso corpo. E quem nos defende de tudo isso é o sistema imunológico. Costumamos ouvir bastante sobre fortalecer a imunidade, e quando o assunto é esse, logo vem na nossa mente a vitamina D, não é mesmo? Pensando nisso, desenvolvemos uma alternativa prática e eficaz para colaborar com a imunidade, VIT D3 Essential Nutrition. VIT D3 é um suplemento em cápsulas, que fornece a vitamina D na sua forma ativa, juntamente com ingredientes que proporcionam o seu melhor aproveitamento pelo corpo. A forma ativa da vitamina D também é conhecida como colicalciferol ou vitamina D3. Quando oferecemos ao nosso corpo a vitamina D nessa forma, o seu aproveitamento será maior, o que significa que será mais eficaz. E você sabe qual a quantidade correta de vitamina D3 que é importante obtermos para termos seus benefícios? A quantidade de 2 mil unidades internacionais por cápsula é suficiente para manter um bom reforço imunológico e as demais funções do corpo funcionando bem. E é essa quantidade que você vai encontrar na VIT D3 Essential Nutrition. A sua formação também possui o azeite de oliva extra virgem e o óleo de TCM, gorduras saudáveis que potencializam a absorção da vitamina D3. A presença dessas fontes de gordura é imprescindível, porque a vitamina D é lipossolúvel, gordura, ou seja, ela precisa de uma fonte de gordura para ser absorvida pelo organismo. Sugerimos o consumo de uma cápsula de VIT D3 ao dia, de preferência com alguma refeição. Doses maiores podem ser utilizadas, conforme as necessidades individuais de cada pessoa, mas isso deve ser avaliado pelo nutricionista ou médico. VIT D3 Essential Nutrition é para você que gosta de cuidar da saúde e sabe o quanto é importante manter o sistema imune preparado. Gostou desse vídeo? Então curta e compartilhe com seus amigos!